O projeto City Catalyst pretende transformar alguns dos principais desafios de sustentabilidade que se colocam às cidades em oportunidades de inovação. Um projeto onde a Altice Labs desenvolve sistemas de recolha e tratamento de dados, bem como a componente de telecomunicações com destaque para as redes móveis 5G. Estamos numa componente muito importante que é a parte de toda a sensorização para recolha de dados, a parte da comunicação a 105G e da computação. Toda essa comunicação dos dados, das diferentes fontes de dados, são transmitidas para plataformas. A normalização dos dados é fundamental para permitir a interligação de diferentes serviços e plataformas, o que também dá maiores garantias de evolução dos sistemas de acordo com as necessidades das autoridades que gerem a cidade. Um dos exemplos da aplicação desta tecnologia prende-se com a utilização da rede móvel 5G em serviços de emergência. Nós temos uma ambulância. Esta ambulância ou tem um paciente ou vai buscar um paciente, é importante ter um vídeo na ambulância que depois possa estar a ser passado em tempo real para o hospital. E um médico pode estar com uma aplicação de realidade virtual e aumentada e como se estivesse na ambulância. Ou seja, este vídeo tem que ter uma qualidade muito elevada. Se houver outros serviços que por acaso estejam ativos e que não tenham tanta prioridade, nós podemos até degradar esses serviços se realmente for necessário. Porque estes são aqueles serviços que são críticos e que podem fazer depender a vida das pessoas. A monitorização do estado do trânsito em diferentes zonas da cidade e a previsão do percurso da ambulância permitem antecipar quais serão as estações 5G envolvidas e, desse modo, reservar a largura de banda antecipadamente. Mais uma demonstração do grande potencial da tecnologia das redes móveis 5G. tchau, 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 tchau. Obrigado.